A Web TV Beato Donizete passa a apresentar A Palavra do Pastor Olá queridos amigos e irmãos, nós nos unimos neste momento, nesta hora sagrada em que refletimos a Palavra de Deus É o Evangelho deste final de semana, deste décimo segundo domingo do tempo comum Um tempo fértil, um tempo de aprendizado, é um tempo de esperança também O Reino de Deus está no meio de nós Vamos ouvir o Evangelho, vamos acolher esta Palavra que é viva e eficaz O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens Também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus Aquele, porém, que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Neste domingo nós ouvimos por três vezes Jesus dizer aos discípulos A palavra, não tenhais medo E eu penso que o medo é uma realidade de todos nós É uma realidade existencial O medo faz parte da nossa vida Porém, Jesus chega confortando, animando, encorajando os discípulos A não terem medo da missão A não terem medo dos homens Fazer aquilo que ele pede E depois ele vai cuidar de todo o restante É realizar a missão e Deus cuidará de nós Então, hoje nós pedimos com toda a confiança A superação dos medos que temos Talvez a raiz do medo esteja lá no Antigo Testamento Quando entra o pecado no coração dos nossos primeiros pais E naquele momento em que eles pecam A palavra que eles dizem é Tivemos medo e nos escondemos E esta palavra medo é aquela realidade que nos trava Que nos impede de dar passos Que nos paralisa interiormente A criança tem medo do escuro Tem medo de alguns gritos Ela é sensível Nós também temos medo do desconhecido muitas vezes Mas aqui está aquele que nos garante Que vai cuidar de nós Jesus Cristo fala aos seus discípulos Mas fala também a nós Para não termos medo E a coragem é aquilo que supera o medo A confiança no Senhor E a nossa missão, irmãos e irmãs Ela precisa desta coragem criativa Desta coragem que vem do alto E que derruba em nós todas as barreiras Todas as situações que nos impedem De caminhar De fazer Jesus Cristo conhecido e amado E não ter medo daqueles que matam o corpo Mas sim temer aquele que cuida de nós Aquele que é o Senhor da nossa alma É o Senhor da nossa vida Poderão fazer muitas coisas contra nós Mas a nossa vida pertence a Deus E Deus cuidará de cada um de nós Que sobre você, sua família, sua casa Sobre todas as suas necessidades E sobretudo para vencermos o medo Venha essa bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A Web TV Beato Donizete apresentou A Palavra do Pastor A Palavra do Pastor